Silvano, nós aproveitamos a nossa viagem que nós fomos a Porto Alegre, nós tínhamos participação na frente parlamentar da 470, na parte da tarde em Porto Alegre. Como nós tínhamos uma manhã, chegamos um pouco mais cedo, já nos organizamos para verificar algumas questões. Passamos na Secretaria da Segurança Pública, onde tivemos uma audiência com o Major Costa Limeira e também o Sargento Gilson, para saber como é que estava o andamento do convênio, da assinatura desse projeto. Porque nós temos alguns colegas que vão trabalhar, colegas policiais e militares da reserva, que vão retornar e trabalhar nesse projeto, que é os PME. Mas para eles poderem serem chamados para trabalhar, o governo do estado tem que já ter assinado o convênio. Então o convênio até então não tinha sido assinado, nós passamos lá, conversamos com o Major e com o Sargento, o Sargento Gilson, tinha algumas dúvidas, nós tínhamos já autorização através do Tenente Paes, que responde também pelo comando, juntamente com o Capitão Vicente, pelo comando da companhia aqui da Lagoa Vermelha e fomos lá buscar as informações. Faltavam alguns detalhes, naquela mesma manhã ligamos para o Major Marcelo, que é o subcomandante do 10º BPM, conversamos com ele, conversamos também com o Elton do Concep e foram encaminhadas essas documentações. Então essa semana possivelmente está chegando em Porto Alegre, para que possa ser efetivado. E se alguma dúvida tiver, agora a gente também procurou estreitar relações, até porque o Sargento Gilson, que trabalha lá, é um conhecido nosso de muito tempo aí, e que vai procurar nos auxiliar e tentar já solicitar mais rapidamente o que falta da burocracia, né Silvana, que muitas vezes tem nesses projetos de coisas do Estado, né, que depende de assinaturas. Então, tivemos lá também conversando sobre pedido de transferências de alguns colegas nossos, que foram recém-formados, filhos aqui da nossa terra, de Lagoa Vermelha, filhos de colegas que estão trabalhando em Porto Alegre, que querem retornar. Nós temos aqui policiais militares que estão trabalhando aqui, que são de outras regiões do Estado, e que favoreceria uma permuta, uma troca com alguns deles, para que os nossos venham aqui e fiquem aqui, durante a sua vida aí, se Deus quiser. Então a gente pode se despreocupar com o efetivo aí, com esses outros que vão vir. Então, também fomos lá levar essa questão na Secretaria de Segurança Pública. Então, foram, são situações que a gente aproveita o tempo que vai a Porto Alegre já para encaminhar. Também tivemos no gabinete o deputado Dirceu Francisco, mais uma vez, né, reiterando aí uma cobrança que a gente tem de uma viatura para a SUSEP, uma viatura que seja destinada a uma viatura para a SUSEP, que é um pedido nosso, que já foi encaminhado há tempo e está para ser definido. Não tem uma definição ainda de quando que vai conseguir, mas fomos lá reiterar que é na pressão que a gente sabe que tem que se trabalhar. E também a questão de um projeto no Colégio Estadual aí, que está uma verba aí para arrumar o muro ali do Colégio Estadual, que é uma obra emergencial, tinha que ter sido, que é de 2017, que o muro caiu na entrada da escola e que até agora não foi feito. Então foi feita toda uma documentação, levado, fomos lá cobrar mais uma vez, através do gabinete do deputado Dirceu Francisco, para que nos auxiliasse que seja realizado. Então, não tivemos resposta quanto a isso, quanto a esses dois pleitos, mas fomos mais uma vez lembrá-los que a gente não esqueceu. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?